Olá meu aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar uma dica, uma música para fazer você lembrar dos principais produtos notáveis, tá? Antes não esquece de aí se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para notificar, assim você fica sempre atualizado em novos vídeos. Vem pra cá, vem aprender essa música! Olha aí, estou aqui com os principais produtos notáveis, tá? Deixa eu destacar aqui para você, olha. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença, tá? Por que esses são os três principais produtos notáveis? Porque é o que mais encontramos, tá? Principalmente no oitavo, nono e até no ensino médio são aqueles produtos notáveis que sempre estão presentes nas nossas expressões ou até mesmo em equações, tudo bem? E a dica é o seguinte, a música, você vai precisar de alguns detalhes e eu queria que você primeiro preste atenção na construção, ou seja, no desenvolvimento desse produto. Vem comigo aqui. O quadrado da soma de dois termos, olha, já está dizendo, é o quadrado de quê? da soma de dois termos. Eu vou colocar aqui o primeiro termo sendo A e o segundo termo sendo B, tudo bem? Isso é igual o quê? Veja, eu já vou dar o produto notável aqui, eu não vou fazer um produto de dois fatores iguais, tá? Já vou colocar o produto notável. Isso é igual ao quadrado do primeiro termo. O primeiro termo aqui é o A, então fica o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, A vezes B, fica aqui, eu coloco A, B, tá? Quando não aparece nada é porque está multiplicando. Duas vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo termo, no caso B é o quadrado, ok? Então, esse daqui é o nosso produto notável. Olha, o quadrado da soma de dois termos é igual o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tranquilo? Agora, quadrado da diferença. Olha, já estava dizendo, quadrado do quê? Da diferença. Então, vai ter um menos aqui para a diferença. E aí você vai colocar, vou colocar aqui o primeiro termo sendo A e o segundo termo sendo B. Como é que vai ficar isso aqui? A mesma coisa do anterior, só vai mudar um detalhezinho só. Vê só. Vai ficar o quadrado do primeiro termo, aqui não era mais dois, nesse caso aqui você vai colocar menos dois, tá? Menos duas vezes o quê? O primeiro termo vezes o segundo termo. Aí você coloca aqui A e B. Perceba que eu não coloco o sinal de B aqui. Por quê? Porque esse sinal aqui já está adiantado. Ele é esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui já está adiantado aqui no 2. Tudo bem? Então, eu coloco só aqui A e B. mais o quadrado do segundo termo. Aqui permanece positivo. Tudo bem? Então, veja. Esse aqui, o quadrado da diferença de dois termos está nesse trinômio aqui, ó. Compare o quadrado da soma com o quadrado da diferença. O que é que muda? Se você perceber aqui o detalhe, aqui, ó, antes do 2 é mais e aqui é o quê? Se você comparar esses dois trinômios, a única coisa que muda é que no quadrado da soma tudo é mais e no quadrado da diferença, somente antes do 2 fica negativo. Tranquilo? Então, vem cá. Para finalizar, falta o produto da soma pela diferença de dois termos. produto da soma pela diferença de dois termos. O que é isso? Você vai multiplicar aqui A mais B com A menos B, tá? É para esse aqui, ó. Perceba que o primeiro termo é igual ao primeiro termo daqui. O segundo termo daqui é igual ao segundo termo daqui. O que muda é que um é mais e o outro é o quê? Menos. Ok? Então, aqui vai ficar, ó, quadrado do primeiro termo, ou seja, A ao quadrado, menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? Agora, uma coisa interessante. Aqui poderia ser negativo e aqui positivo. Tipo, aqui ser menos e aqui ser mais. Daria a mesma coisa. O produto ainda ficaria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, esse menos aqui, ó, ele permanece. Tudo bem? Agora vamos cantar uma música aí para ajudar a memorizar esses principais produtos notáveis. Uma coisa importante. Talvez você sentiu falta aqui do sinal de multiplicação, né? Já que estamos falando do produto. Não é obrigado aparecer aqui o sinal de multiplicação, tá? Então, toda vez que estiver assim, ó, você pode vir aqui e colocar vezes. Tá? Então, pode vir com o sinal de multiplicação ou não. De todo jeito, representa uma multiplicação. Tranquilo? Vamos agora cantar esses produtos notáveis, tá? Vamos juntos. Regue dos produtos notáveis. É pra não esquecer. Não vai sair da tua cabeça. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença. É fácil? É simples. Canta comigo. Olha aqui. Quadrado da soma de dois termos. Aí você vai ver assim, ó. Canta. Eu aprendi a desenvolver. Legal ou não? Diz aí. Quadrado da soma de dois termos. Canta assim. Eu aprendi. Eu aprendi a desenvolver. E aí você faz assim, ó. Quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Olha aqui. Mais o quadrado do segundo. Canta mais uma vez. Quadrado do primeiro, vai. Quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Se o quadrado for a diferença, faz a mesma coisa, só que... Se o quadrado for a diferença... Se liga aqui, ó. Menos antes do dois. É só colocar... E aqui continua mais, viu? E se o quadrado for a diferença... Aqui, ó. Menos antes do dois. Menos antes do dois. Produto da soma pela diferença... Produto da soma pela diferença... Quadrado do primeiro, menos... Quadrado do segundo. Iê, iê. Na, na. É isso aí. Esse é o reggae dos produtos notáveis. Se você gostou, dá o like... E não esquece de se inscrever no canal. Abraço, galera! E aí O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL